Fala meu povo, bom tudo bem com vocês, caraca vídeo de Ted Lasso, quem diria hein Panamá? Quem diria Crisiqueira? Que inusitado, que diferente, a gente que fez uma live de quase 5 horas, mais de 5 horas dentro do Emmy, que foi uma live maravilhosa, foi uma premiação muito gostosa de assistir junto com vocês, a live tá aqui na descrição do vídeo, o link da live, e cara, uma das queridinhas do Emmy, que a gente ficou com um certo ranço ali, nutrindo aquele sentimento que não é tão bom assim. Não, eu já tava com o ranço antes, porque eu tava recebendo tanta mensagem, assista Ted Lasso, assista Ted Lasso, até dos amigos assim, criadores de conteúdo, falando Cris, Ted Lasso é uma série feita sob medida pra você, aí eu ficava na... Não é possível, não é possível. Não é possível. E é aquilo né, taurinos, quando vem que muita gente tá falando uma coisa, ao invés de pensar, ó, tem muita gente falando disso, provavelmente isso é verdade, o que o taurino pensa? Tem muita gente falando disso, tá todo mundo doido. Assunto coletivo. Nosso cérebro não funciona de acordo com a normalidade da vida, entendeu? A gente precisa ser teimoso. A gente precisa falar, que? Tá todo mundo dizendo que eu gosto disso? Não, nunca gostei. Não gosto mais. Nem conheço, mas agora não gostei. Fleabag não entra nessa categoria, porque eu tentei antes de qualquer pessoa me oferecer fleabag. Exato. Enfim, não quero falar de fleabag hoje. Aí depois do Emmy, a gente fez aqui, pra quem acompanhou a live, aquela... Aposta. Não, não é pseudo, foi aposta. Não, foi uma pseudo aposta. Você foi comprada. É. Panda me comprou um episódio de Ted Lasso por um brigadeiro. Por um balde de brigadeiro. Ele, um potinho. Ele fez o brigadeiro. Tava uma delícia, obrigada a todos os desenvolvidos. Recebi muitas mensagens querendo saber se o brigadeiro tava bom. E querendo saber outras intimidades também, mas aí eu só ignori as perguntas, porque as pessoas são muito curiosas. E aí demos play em Ted Lasso. E no próprio domingo a gente assistiu os dois primeiros episódios. Enfim, terminamos a primeira temporada. Não, o primeiro episódio já surpreende. Muito, muito. Surpreende bastante. E aí terminamos a primeira temporada e decidimos fazer este vídeo aqui de bate-papo com vocês. Pra quê? Pra quê? Sobre as primeiras impressões dessa série de primeira temporada, antes de assistir a segunda temporada. Boa. Que já está em exibição toda semana no Apple TV+. Inclusive, eu acredito que já tá pra acabar. Eu não vi quantos episódios tem disponíveis, mas já deve estar pra acabar. E cara, antes de qualquer coisa, deixa o seu like nesse vídeo e deu play em Ted Lasso. É, assim, antes de eu falar qualquer argumento... Você foi enlaçada. Esse vídeo vai ter spoiler? Melhor ter spoiler, né? Vai, Marina, a partir de um ponto. Vamos indicar pra pessoa e a gente avisa quando começar a ter os spoilers. Mas, assim, assista. Eu não preciso te dar muitos argumentos pra assistir Ted Lasso. Afinal de contas, você vai dar play se você quiser, independente de qualquer coisa. Como eu fiz. Mas, é uma série sob medida pra quem tá precisando de um quentinho no coração, eu acho, né? Desse período de muito conteúdo, muito roteiro desesperado de Hollywood e de tudo quanto é canto. Muita gente querendo aparecer. Muita gente querendo aparecer. É muito streaming querendo entrar em guerra um com o outro. Todo mundo, tipo, alguém entrega uma série adolescente. Todo mundo tem que entregar uma série adolescente. Alguém entrega uma série medieval. Todo mundo tem que entregar uma série medieval. Ted Lasso sai. Ele vai pra outro lugar, assim. Ele percorre um caminho. É como se Ted Lasso estivesse correndo num campo verdejante, sozinho, sem ninguém. E ele fala, eu vou fazer meu rolê aqui. Quem for de Ted Lasso é de Ted Lasso. Quem não for de Ted Lasso, caguei baldes. A série literalmente caga pra quem não gosta dela. E melhor que isso, a série te agrega. Ela agrega muito. Você aprende alguma coisa com ela. Isso é bem legal. E isso tá sendo tão raro no mundo das séries. E vou te dizer, inusitado, que é uma série de comédia, né? Essa série que é considerada sitcoms, né? Que são consideradas aí as séries mais ágeis. Que geralmente tem aquele um episódio de meia hora, no máximo, por semana. Pra poder te entregar ali uma leve descontração e vida que segue. Cara, Ted Lasso consegue se aprofundar em camadas muito dramáticas. Sem perder o sapateado da comédia. Isso é impressionante. É, sem fazer você chorar que nem This Is Us. Sem fazer você chorar, mas eu chorei. É. Nessa primeira temporada. Mas em momentos específicos. Não é que nem This Is Us. Não, mas teve um momento específico que eu preciso falar nesse vídeo. Que eu chorei. Aham. E eu vou dividir isso com vocês por uma questão de gatilho mesmo. Pra quem aí do outro lado passar pela mesma coisa. Ah, e pra melhor antes dos spoilers. É. Então fala logo. Já pode falar? Por favor. Tem uma cena, mais pro final da primeira temporada. Que o Ted Lasso sofre uma crise de ansiedade. E assim, a gente não tá preparado pra essa crise de ansiedade dele. Porque ela é num momento extremamente legal da série. É, mega descontraído. Extremamente divertido e tudo mais. E é onde tá o time inteiro de futebol. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre a história da série pra vocês. Tá o time todo junto, se divertindo num karaokê. Com, enfim, a dona do time, os amigos e tudo mais. E é uma cena feliz. E aí, no meio desse pontinho escuro de tá todo mundo numa sala de karaokê, se divertindo. Eu vi o Ted Lasso sentado, sério. E eu vi quando ele começou a ter expressões físicas. Que me chamaram a atenção. E na hora que eu vi, eu falei, ele tá tendo uma crise de ansiedade. E aí a cena, enfim, se desenvolve. A câmera foca nele para focar na crise de ansiedade dele. Que é uma sequência muito curta, tá? São, tipo, 30 segundos ali. Que é linear na crise de ansiedade dele. Do início da crise até o pico da crise. E eu entrei numa crise de ansiedade junto com ele. Porque foi muito pessoal aquilo ali pra mim. Pra quem já passou por crise de ansiedade várias vezes. Crise de pânico, seja o que for. É muito sensível. No momento que você entra numa crise. Você precisa fazer um trabalho de pegar esse seu cérebro. Que mergulhou nas profundezas da ansiedade com a sua própria mão. E levantar ele de volta pro lugar dele. É muito interno. É muito solitário esse processo da ansiedade, né? E eu chorei muito, assim. Me deu a crise de ansiedade junto com ele. Ele fechou a mão. Eu fechei a mão junto com ele. Chorei junto com ele. Fiquei nervosa junto com ele. E na hora que passou a crise dele. Tipo, eu relaxei e fui também. É gatilho. É gatilho porque é uma das crises de ansiedade. Ultimamente tem sido muito comum. Representação de crises de ansiedade em séries, em filmes e tudo mais. Mas essa... Foi uma das mais reais, assim. Foi uma das mais reais. Eles conseguiram transformar a sensação em tátil, assim. Mas é... Foi bem tenso. É uma parada que eu disse durante toda a primeira temporada. E o roteiro deles consegue trazer pra gente muitos sentimentos genuínos. Genuínos, é. Muitas sensações. É tudo muito honesto. Muito genuínas. Então, assim. Nada mais justo do que eles retratarem uma crise de ansiedade que, de fato, dê algum gatilho nas pessoas. É. Eu achei bonito, no fim das contas. Porque, sei lá. Eu acho que quando você entende o que você tem, você consegue gerenciar isso da melhor forma possível dentro de você, né? Você encontra meios pra solucionar essas questões de saúde mental. Exato. E eu achei bonito, assim. Porque eu acho necessário, sabe? Ele é uma pessoa muito positiva. Muito feliz. É um personagem que representa um lado bom da vida, sabe? Ele escolhe sempre o melhor lado. A melhor resposta. Os melhores pensamentos. É super positivo. Super profissional. Super dedicado. E tem crise de ansiedade. Exato. Eu acho isso legal, porque no entretenimento eles sempre se utilizam de pessoas depressivas, tristes, que perderam muito na vida, ou que estão num lugar de drogas, ou de alcoolismo, ou de solidão, pra poder representar as questões de saúde mental. E não é assim que funciona. Exato. Pessoas felizes também sofrem de questões de saúde mental. Exatamente. Então, em pleno setembro amarelo aqui, fica a minha dica pra você. Não se sinta inferior. Ou não se sinta a pior pessoa do mundo por ter questões de saúde mental afetando a sua vida e o seu dia a dia. Isso acontece com todo mundo. Inclusive, uma das mensagens da série é que você pode ficar triste. Sim. Faz parte da vida ficar triste. Mas o mais importante é, já que você tem que passar na sua vida por momentos tristes, pelo menos não fique sozinho. É isso. Tenha sempre alguém do seu lado que você confira. Não se sinta sozinho. Da rede de apoio mesmo, né? De você não se isolar do mundo. É. Enfim, são muitas lições que o Ted Lasso tem. Mas voltando agora... O que é Ted Lasso? Ele é um treinador de futebol americano dos Estados Unidos, do interior lá do Texas. De crianças. Não, adolescente. Adolescente, é. Não aparece o time. E... Adolescente não, né? Jovem. É tipo liga universitária. Aquelas coisas assim. E aí, ele consegue no início... Logo no primeiro episódio tem um resuminho. Ele leva um time que é da... Tipo da segunda divisão da liga de futebol americano. É o time desacreditado. É, ele faz esse time ficar em ascensão e ele é convidado por uma mulher que é dona de um time de futebol da Premier League na Inglaterra, ou seja, né? O campeonato top. É. Ele é convidado por ela pra ir treinar esse time, só que ele não conhece nada de futebol. E ela meio que tá querendo boicotar o time, porque ela foi traída, enfim, o marido dela... É, ela ficou com os direitos do futebol, do time, na separação. E aí, ela quer derrubar tudo, porque tudo que o marido amava genuinamente era futebol. Então, ela falou, então, vou destruir isso aqui, pegar um cara qualquer que não tem o menor talento. Pra fundar o time, o objetivo dela é esse. É. E aí, chega até de laço com o treinador, qual o nome dele? Treinador. Coach, Coach Beard, que é o amigo dele. E eles são, assim, gente, a representação clássica de 2021 da vibe O Gordo e O Magro. É, total. Eles são muito esse dinamismo, assim, de um tá sempre fazendo uma piada interna com o outro, e ele é muito sério. O treinador é extremamente sério, mas eles têm umas tiradas de cultura pop, de filmes e tal. Eles têm um trozamento muito bonito de ver, assim. São amigos mesmo, né? Eles se respeitam e se conhecem num nível absurdo. E aí, a gente acompanha, durante essa primeira temporada, as várias camadas da série. Tem a positividade do Ted Lasso e o quanto ele é preciso nas palavras na hora de treinar um time. Ele não precisa entender das regras pra conseguir ser um bom líder, e ele prova isso por A mais B. É sensacional. Ele cria uma rede de apoio pra ele mesmo, pro treinador, pro próprio time, pra dona do time, para as individualidades de cada uma daquelas pessoas sem serem jogadores ou profissionais. É incrível, assim. É incrível tudo que acontece nessa primeira temporada e quando você percebe, você tá muito vivendo aquilo ali. É, a abertura já conta muito sobre a série, porque a abertura é ele sentando numa arquibancada vazia e as cadeiras vão mudando de cor ao redor dele conforme ele senta. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente contagiante e ele muda o mundo ao redor dele. Ele tem esse poder, assim. É muito incrível, sabe? É uma série muito positiva, muito gostosa, com um roteiro muito verdadeiro, com problemas muito verdadeiros sobre mídias sociais, sobre o impacto da mídia na carreira de alguém que é famoso, né? O jogador de futebol, antes de ser famoso, ele é só um jogador de futebol. Então, ele tem questões também com relação à profissão dele e aí, de repente, ele vira um ídolo e esquece tudo, né? Passa a viver à margem daquela imagem que a imprensa projeta dele. Tem questões... Sobre a imprensa. Sobre a imprensa. A relação de pessoas famosas com a imprensa. Sim. E é muito bonito isso, porque ele respeita o profissionalismo dos jornalistas, né? Sim, o Ted Lasso. Sim, é bem legal. Por mais que os jornalistas, a princípio, não respeitem o profissionalismo dele, ele é inabalável. É muito legal. Então, o Ted Lasso prova a teoria que é maravilhosa, que é a teoria da Cat, inclusive de Shang-Chi, a personagem da Alcoa Fina. Se você der um de doido numa situação que tem alguém muito sério tentando te afetar, essa pessoa fica afetada mais do que você. É. E o Ted Lasso, gente, ele é mestre em dar um de doido na frente de gente séria tentando desestruturar ele. Ele fala, o quê? Não. Vou fazer um malabares aqui que a pessoa vai ficar confusa. e ele faz. E o interessante é que, assim, por mais que se trate de uma série sobre futebol, a gente quase não vê jogo de futebol. Ah, é o que me fez falta, assim, porque eu gostava muito de acompanhar os jogadores. O pouco que aparece nos jogos é muito legal. Eu não gosto de futebol, mas foi muito legal acompanhar porque a gente vê o empenho, o profissionalismo, a dedicação, a evolução. O espírito de equipe contagiando. E aí você vê que muitas coisas que são treinadas dentro do vestiário, para o psicológico dos jogadores, afeta diretamente na atuação deles. Sim. Então você deseja ver a atuação deles, para ver se funcionaram as coisas. Sim. E isso é muito interessante no roteiro, assim, porque fica nesse gosto de quero mais. E óbvio que no último episódio tem um grande jogo, que é maravilhoso de assistir. Que é o final do campeonato e tal. E é extremamente inusitado também. O que eu acho legal é que o roteiro de Ted Lasso não escolhe o caminho óbvio. De, ah, eu tenho um personagem muito positivo, com uma missão muito grande na mão dele. Então, obviamente, tendemos ao sucesso. Não necessariamente, porque sucesso depende do ponto de vista. Exato. O sucesso nem sempre é o que esperam de você. Às vezes é só o que você espera daquela situação. Então é muito legal acompanhar também esses altos e baixos da história. A gente tem também discussão, por exemplo, a Rebeca, que é a dona do clube. Que aí sofreu esse golpe do marido e foi humilhada pela imprensa. Enfim, socialite, né? Se separou, foi traída e tudo mais. Ela traz questões muito relevantes. Por ser uma mulher já acima dos 40 anos. Ela traz a discussão de ser trocada por mulheres mais jovens. Já que ela era casada com um super bilionário e tudo mais. Maternidade, sobre vida sexual de uma mulher divorciada depois dos 40 anos. De uma profissional dentro de um universo muito masculino. Muito masculino, exatamente. Existe uma sensibilidade que o Ted Lasso vai cavando dentro dela e vem à tona com tudo. Sobre amizade. O quanto é importante amizade entre mulheres e você ter uma rede de apoio de verdade. De outras mulheres que te amam. E que te suportam e que te admiram. Cara, é assim, muito incrível. E um parênteses muito importante. O nosso querido Roy Kent. Isso! Traz a pegação que a gente estava esperando. Aê, Brasil! Então, para quem queria saber. E aí, Cris? Tem hot? Não tem hot? Não teve hot? Não. Mas teve sexo. Mas a gente sabe que teve e aquilo ali já é legal, assim. E é legal porque, assim, eles decriam um clima e um ambiente ali. É gostosinho. E aí, cada coisinha que acontece é tão profunda, é tão verdadeira, que você fica inebriado com pouca coisa, sabe? Você se... Porque, assim, romance é uma parada que começa do básico. É, da semente. Da semente. Então, a gente acompanha romances acontecendo. É. E aí, a gente vai criando chips. E esses chips, eles sustentam o nosso coração apaixonado por hotes e pegações. Então, se você, assim como eu, adora uma pegação num conteúdo de filme, de série, seja onde for, assista Ted Lasso, porque tem uma pegação gostosinha bem ali. Se você tá há muito tempo querendo sair de casa e dar uma viajada, Ted Lasso ajuda você a conhecer Londres de verdade. É a mesma função de Emily in Paris, que muita gente falou, meu Deus, que incrível, no meio da pandemia. Que vontade de ir pra Paris. Viajar pra Paris. Então, em Ted Lasso você viaja pra Londres. Nossa. E Londres gostosinho. Aham. Londres. Bonitinho. Andando pela rua. Sem vampiro, sem o Tragstain, sem nada disso. É gostoso. Sem pick blind, sem gangue. Tipo, é uma Londres feliz. Isso. Porque não tem como não ser do lado de Ted Lasso. Sim. Por mais que ele passe por alguns problemas. E assim, já se prepara. Porque metade do tempo da série você tá dentro do estádio. E na outra metade você tá dentro de um pub. O que torna tudo muito mais incrível. Porque a gente vê sempre o lado do jogador e o lado da torcida. Que é fundamental pra um campeonato, principalmente de futebol. Porque a gente sabe que a galera de futebol é meio... Intensa. Intensa. Meio intensa, sim. Eu já fui dessa pessoa que tava no Maracanã toda quarta e domingo. Eu era essa pessoa. Essa Cris vocês não conhecem. Não. Cris com camisa do Flamengo. Colecionando o selo do jornal Lance pra ganhar camisa do Flamengo. É, eu era essa pessoa. Mas enfim, continuar mandando o Flamengo. Só não vou no estádio mais por motivos de autopreservação emocional. O Flamengo me deu muito ataque cardia. Aí. Eu ficava nervosa, gente. Eu gritava na janela. Gritava na janela. Eu era meio doida. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Mas é isso. Mas se quiser voltar a ser, tudo bem. Claro. Posso voltar a ser essa pessoa amanhã. Inclusive eu volto a ser essa pessoa sempre em Copas do Mundo. É. Sempre. Eu fico meio psicopata do futebol. Mas é aquilo, né, gente. Cada um que eu sou maluquice mesmo. Cara, tem referência de Chandler Bing e de Carlton Banks. Isso. Nada supera. Vamos falar lá com spoiler. Eu acho que já preparamos a galera. O que é Ted Lasso. Mas antes disso, deixa eu só dar uma curiosidade que eu postei lá no Instagram. Inclusive se você não segue a gente no Instagram, siga lá. Arroba Coxinha Nerd. Ted Lasso nasceu como uma propaganda da NBC nos Estados Unidos. A emissora que comprou os direitos de exibição da Premier League da Inglaterra. E aí contratou o Jason Sudeikis, que é o ator que faz, pra ele ser o Ted Lasso na propaganda. É uma esquetezinha de comercial. Que era tipo esse treinador do Texas que não conhecia nada de futebol da Inglaterra. E ficava confundindo as coisas com o futebol americano. O Jason ficou apaixonado. A Olivia Wilde, que era a esposa dele na época, falou. Cara, escreve um roteiro dessa parada que é maneiro. Ele escreveu. É muito poderoso esse personagem. E simplesmente foi. Ted Lasso existe hoje. E aí uma das séries mais premiadas do Emmy. Saiu do comercial e foi até o Emmy. Então assim, acredite nos seus sonhos. Assim como o Jason acreditou. E hoje ele é esse sucesso absoluto de Ted Lasso. Spoiler. Eu nem sinto vontade de falar spoiler. Ah, Cris. Qual spoiler você quer falar? A gente preparou 20 minutos de vídeo pra chegar... Não é spoiler que você quer contar pras pessoas. Ah, nem quero mais também. Assista Ted Lasso então. Não, o que eu tô pensando aqui. Existem alguns spoilers ali. Por exemplo, tá. Vou dar um spoiler aqui que eu acho legal. A gente já deu tempo pras pessoas saírem e tal. O Jamie Tartt, que é o grande ícone ali do time. O boy lixo. O boy lixo, mas o ícone do time. Ele começa a série namorando a Kili. Que é uma influenciadora. Que ela fala que ela é famosa por ser quase famosa. É muito bom essa descrição. E eles são namorados, tipo pegação. Tipo uma estrela da internet. Namorando jogador de futebol. Alô, Marquezine Neymar. Tudo bom com vocês? Aí, ela simplesmente termina com ele. Porque ela percebe que amor próprio é legal. Mais legal até do que pegar um atleta famoso. Isso. Assim como Bruna Marquezine Neymar. E ela começa a sair com o Roy Kent. Que é esse personagem que é um atleta mais veterano. Mais velho. Tá no final da carreira dele, né? Ali de esportiva. Sim. E ele é, gente. O boy mal-humorado e triste que a gente ama. Então, assim. Mas cai como uma luva pra Cris, né? Que é... Quando eu vi a primeira interação dele com a Kili, logo no primeiro episódio, eu falei, eles vão se pegar. Com certeza que eles vão se pegar. Porque melhores casais, entendeu? Nascem assim. De um boy triste, chateado e depressivo no canto. E aí, eu... Raivoso. Ele é raivoso. Ele é odioso. É. Ele usa raiva como combustível pra jogar futebol. É, cara. E ele é feio. Mas, enfim. Ele é charmoso. E aí a gente fica... Sei lá. No segundo episódio, você já tá achando ele gato. É sobre isso, sabe? Uma coisa legal, né? Todo mundo na série é normal. É. Não tem ninguém incrívelzão, assim. Tirando Rebeca, né, gente? Porque Rebeca é um monumento de mulher. Ela é uma deusa. Pelo amor de Deus. Ela é incrível, assim. Sabe o que eu queria? Porque a Disney vai fazer a série de Percy Jackson, né? Ela podia ser uma Atena na vida. Não podia. Nossa. Ela tem uma cara de Atena. Um negócio, assim, poderoso que vem dela. Eu queria uma Rebeca Atena. Eu também. É, vale muito. Mas tirando essa pegação, eu não quero dar spoiler pra ninguém. Eu quero que as pessoas vejam a série. Quer falar do óculos? Então, tem o lance do óculos do Ted Lasso. Enquanto ele tá treinando, ele coloca um óculos colorido pra ver o prisma colorido. É como se ganhasse cor tudo ao redor dele e nada fosse em tons de cinza. Então, ele tem essa parada. E aí, é muito bonito porque, em alguns episódios, ele recebe a presença da família dele, da esposa e do filhinho. E aí, quando eles chegam, ele tira sempre o óculos porque eles são a cor da vida dele. Isso é muito legal. Isso foi o ator que falou em entrevista. Isso é muito legal. Nossa, que legal, cara. E quando você vê pela primeira vez que o filho dele chega e ele tira e o olho dele brilha, sabe? Tá tudo muito bem, tudo muito feliz. Cara, é algo assim. É emocionante. Assim como ele consegue trazer pra gente a crise de ansiedade numa cena incrível, essa cena aquece o coração. É. E a forma também, assim, durante toda a temporada, que ele pega um cara que é extremamente tímido, fechado, que sofre bullying, que é o Nate, e ele transforma a vida dele porque ele é um profissional, ele sabe o que ele tá fazendo, ele ama aquele trabalho. Conhece o futebol muito bem. Conhece muito bem, ele tem um conhecimento técnico e tático muito bom. Sim. Ele sabe lidar com os jogadores e aí ele transforma a vida desse cara em série com coragem, em série... É muito incrível. Cara, que legal, que legal. É muito legal. Muito legal. Enfim, Apple TV Plus, pra quem não sabe, é um streaming que não é só pra quem tem iPhone. Eu recebo direto pergunta disso no Instagram. Então, é um streaming como outro qualquer, só é da Apple. Sim. Basicamente é isso. Você pode assinar normal pelo aplicativo no seu celular ou então pelo site. Existem algumas dificuldades realmente de acesso à Apple TV Plus no computador. Ele é muito feito pra televisão e pro celular. É. Ele projeta. A Apple tem dessas coisas e... Ela divide, né? Tente acessar assim. Ela se esforça pra produtos Apple não se comunicar bem com produtos Microsoft. Ela se esforça. Ela se esforça. Não é nem tipo... Ah, não. Eu vou... Eu não quero nem saber. Não. É. Eu conheço, eu sei e eu vou me esforçar para não funcionar naquele lugar. Pra desvincular mesmo. Então, tenta acessar pela sua televisão. É. Ou pelo seu celular. Que aí, obviamente, você vai conseguir independente do sistema operacional. Custa R$9,90 por mês. Tem várias séries incríveis. Eu postei essa semana uma lista lá no meu Instagram. A gente pode fazer também, se vocês acharem legal, um vídeo aqui recomendando as principais séries da Apple TV Plus. Boa. Mas já por princípio, tem Ted Lasso, tem Si, tem Servan, que é uma série maravilhosa. Mr. Corman, que a gente está vendo também. The Morning Show. Mythic Quest. Little Voice. Mythic Quest. Tem muita série legal. E diversos conteúdos incríveis ali. Eles ainda estão começando com essa produção de conteúdos originais. Sim. Ainda estão crescendo nessa área. E, já adiantando aqui, amanhã, o vídeo está indo ao ar hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro. Amanhã, dia 24, sexta-feira, estreia a série Fundação, na Apple. É a original Apple. Vai ser episódios por semana também. Eles sempre publicam episódios semanais. Nunca é a temporada toda. De vez em quando, eles fazem, tipo, três episódios na primeira semana e depois semanal para até terminar a temporada. Sim. Eles vão variando a estratégia, mas é sempre semanal. E Fundação é a primeira adaptação em live action do livro do Isaac Asimov, escrito na década de 1940, que é totalmente baseada no sistema político do Império Romano e de como aquele Império, que era grandioso e super incrível e cheio dos avanços, estava fadado ao fracasso e à derrota. É, a caída. Então, vai ter... Só que, não é sobre o Império Romano. É o Império Galáctico baseado no Império Romano. Isso, era a visão do Asimov. As histórias que a gente chama de... Star Wars. Star Wars. Star Trek. Duna. Duna. Todos olhavam para essa fonte de conhecimento e de história maravilhosa como uma fonte de inspiração para criar essas histórias que a gente tanto ama hoje. E essa história nunca foi retratada nos cinemas e nos filmes. Já foi tentada em diversos momentos, mas nunca caminhou, mas... Chegou o momento dela. A gente vai ter conteúdo de fundação aqui no canal. A gente vai cobrir semanalmente dessa série aqui no canal. Então, se você curte Sci-Fi Raiz, amanhã, sexta-feira, esteja aqui no nosso canal que vai ter vídeo sobre a estreia de fundação e semanalmente teremos também... avisa seus amigos todos que são fãs do Asimov para vir aqui no canal que vai ter muito conteúdo. E na semana que vem, depois que todo mundo já tiver assistido aí a premissa da série, o início, tiver tido essas primeiras impressões, a gente vai fazer uma live falando do livro de fundação. Então, fique ligado aqui na programação do canal, porque vai ter, antes dessa temporada chegar ao fim na semana que vem, vai ter live comentando o livro de fundação com vocês. Boa! Beleza? Beleza! Obrigada por ter assistido até aqui. Se você já curte, tá? De laço, comenta aqui pra gente. E se você não curte, vai assistir. Depois volta pra dizer o que achou. Né? É sim. Beijo! E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!